Hoje é dia de falar do meu jogo preferido, Alex Kidd em Miracle World. Logo de cara vocês podem ver que a caixinha é totalmente diferente da caixa que vocês conhecem do Alex Kidd ocidental, digamos assim, né? Esse é do Master System japonês ou do Mark III, mas depois eu vou mostrar pra vocês como que é o cartucho, o manual e a caixinha em si. Mas vocês podem ver que a ilustração é bem conhecida. Se você digitar Alex Kidd no Google, com certeza essa imagem vai aparecer. É uma imagem que lembra bastante as primeiras capinhas de Super Mario, mas talvez tenha influenciado, ou um tenha influenciado o outro, não sei. Mas no vídeo de hoje a gente vai saber como que foi a criação e desenvolvimento de Alex Kidd em Miracle World. Vamos saber uma curiosidade incrível. Alex Kidd não era pra existir, isso mesmo. Alex Kidd era pra ser o Goku. Exatamente o que você ouviu. Mas como será que a... Mas como será que Goku se tornou Alex Kidd? Por que a Alex Kidd ficou tão esquecido com o tempo? Quem fez a sua trilha sonora, inesquecível e chiclezenta? Tudo isso e muito mais. E vai ser agora. Então, bora! A importância dos mascotes. Os chamados mascotes sempre foram importantes no mundo dos videogames. Mesmo nos primórdios. É impossível não colocar Pac-Man, o clássico da Namco de 1980, como o primeiro mascote dos jogos eletrônicos. Aliás, é automático ver Pac-Man e lembrar dos games. Sendo esse um dos principais símbolos dessa mídia. Pois, eis aí a grande função dessas figuras. Representar e trazer uma identificação imediata com o público. Só que vamos ser sinceros. O mais importante e querido mascote da história é o Super Mario. Sim, o Sonic é um dos mais queridos. E rivaliza com o bigodudo de várias maneiras. Mas não dá para comparar a importância do Mario na indústria. A qualidade e quantidade de jogos. Além do tamanho e valor da marca em todos os sentidos. Isso acontece porque o jogo criado por Shigeru Miyamoto. E lançado no longínquo ano de 1985. Além de inovar com suas mecânicas e dinâmicas. Que foram precursoras. E criaram tendências. E é claro, estou falando do jogo Super Mario Bros. Foi responsável por, de certa maneira. Salvar a indústria dos videogames. Muito por conta do chamado Crash. Que ocorreu no final dos anos 70. E culminou num desastre financeiro. No início dos anos de 1980. Causando uma grande recessão. No mercado de jogos eletrônicos. De 1983 até 1985. Nos Estados Unidos. Justamente o ano em que. O primeiro console de mesa da Nintendo. O NES. Ou como chamamos carinhosamente. O Nintendinho. Foi lançado na América do Norte. E o Super Mario. Estourou em todo o mundo. Fatores que colocaram a Big N. Num patamar inalcançável. Em relação a qualquer outra desenvolvedora. Desses hardwares. Naquele período. Pelo menos para aqueles que tentavam. Como a sua principal concorrente no Japão. A SEGA. Que já tinha lançado anteriormente. Dois consoles que fracassaram. De certa forma. O SG-1000. E o SG-1000 II. Além do seu computador. Que era compatível com esse sistema. O SC-3000. A SEGA sempre obteve sucesso. No ramo de arcades. Sendo uma das principais empresas. Do oriente. Nessa vertente. Na década de 1980. Mas os consoles. Não conseguiam emplacar o mesmo sucesso. Nem de longe. A empresa preparou então. Um novo console de mesa. Que seria mais poderoso que o Nintendinho. O amado e incrível Master System. E observando todo o panorama gerado pelo Super Mario. Decidiu criar também seu próprio mascote. Para ser o rival do encanador barrigudo. Vale destacar que anos antes. A SEGA já havia tentado emplacar um mascote. Em Fantasy Zone. De 1986. Um shumamp de progressão side-scrolling. Que trazia o Opa Opa. Uma navinha espacial. Que possuía pensamentos e sentimentos. Tendo asas e até pernas. Fantasy Zone não deu tão certo assim. Então era hora de partir para outro. Um novo segredo é revelado. De cara. Muita gente já colocaria aqui. Que o Alex Kidd foi de pronto. Idealizado com a finalidade de competir com Super Mario. Mas não é bem assim. Os anos se passaram. E as histórias surgiram. Dando novos contornos a essa história. Isso porque um sujeito chamado John Skizapaniak. Autor da série de livros. Untold History of Japanese Game Developers. Ou a história não contada dos desenvolvedores japoneses. Numa tradução livre. Precisamente no volume 3 da coleção. Que foi lançado em 2018 nos Estados Unidos. Revelou que o saudoso mascote do Mark III. Como o Master System é conhecido aqui no Japão. Nada mais era. Que um jogo derivado da franquia Dragon Ball. John Skizapaniak fala que a SEGA estava planejando fazer um jogo com o Goku. Hã? Isso mesmo. Com o Goku. Isso há muito tempo. E já haviam desenvolvido vários conceitos. Só que durante o processo de criação. A empresa perdeu a licença de Dragon Ball. Nossa. Que vacilo. E não poderia mais utilizar a propriedade criada por Akira Toriyama. Para exemplificar o que disse. Skizapaniak cita coisas como o bastão mágico utilizado por Goku. Em suas primeiras aventuras. Que como sabemos. Alex Kid também atacaria com esse bastão. Mas na última hora. Trocaram para um ataque de soco. Até mesmo sua aparência. O fato de Alex Kid parecer um garoto macaco. Veio da ideia de Goku. Em seu conceito primário. Ter essa lógica visual de um primata. E aí assim. Logo após a mudança de planejamento. E o pensamento de um novo jogo. É que a SEGA passou a pensar em Alex Kid. Como um rival de Mario. Se diferenciando em tudo. SEGA vs Nintendo. E a expansão dos horizontes dos jogos de plataforma. Sim. É sempre bom salientar. Que a filosofia de design de Alex Kid. Seria completamente diferente. Daquela utilizada pelos demais jogos do gênero. Que faziam sucesso na época. Mesmo sendo um jogo de plataforma. Que usaria muitos conceitos criados em Super Mario Bros. A jogabilidade e velocidade do game. Os power ups. Ou poderes adquiridos por Alex. E até mesmo o formato das fases. E a projeção de todo o level design. Possuía um estilo único e particular. O jogo que foi chamado de Alex Kid em Miracle World. Saiu no final de 1986. E impressionou a crítica. E o público pelo visual único. Muito colorido. E a ideia expansiva. No que se refere a exploração de cenário. Alex Kid. Que foi criado por Kotaro Hayashida. E usava o pseudônimo de Osale Kota. Possui também diversos segredos guardados. Nos blocos das fases. Que podiam ser quebrados. Com o conhecido soco gigante. Sua originalidade e distanciamento dos demais jogos de plataforma. Já podiam ser vistas no início da primeira fase. Onde em vez de seguir de forma lateral. Para avançar no cenário como de costume. O jogador começava a descer de um penhasco. Repleto de pedras. E um monte de inimigos voadores. E outros suspensos nas plataformas. E ao conseguir chegar no fundo. Alex cai no mar. E começa a nadar. E lutar contra várias criaturas marinhas. Mais ainda. Logo após essa etapa. O Orelhudo monta numa moto. E percorre o longo caminho. Desviando de inimigos e obstáculos. Uma primeira fase fantástica. Com momentos diversos. E cheia de desafios eletrizantes. Alex Kid. Miracle World. Teria na verdade. Outro subtítulo. Seria chamado Alex Kid. Em Miracle Land. Muito por conta do seu gameplay. Possuir elementos de RPG. Como Final Fantasy. E eu não estou ficando louco não. Olha só. Por exemplo. Durante a campanha. Ou mesmo no primeiro estágio. O jogador vai coletando pelo cenário. Várias moedas. Que são contadas como dinheiro. E na segunda fase. Passamos numa lojinha. No qual podemos usar esses valores. Para comprar power ups. Ou itens que ajudam. Para que Alex. Avance com mais facilidade. Além do que. Já comentamos a respeito do uso de veículos. Que podem ser nomeados como montarias. E itens comprados na lojinha. Que são usados no game. E dão a Miracle World. Novas camadas. Que eram mais presentes nos ditos RPGs. Outra clara utilização notada em Alex Kid. É até certa forma. O reaproveitamento de alguns sprites. Do jogo Ted Boy Blues. De 1985. Também produzido pela Sega. Que foi lançado para os arcades. E depois portado para o Master System. Além da óbvia semelhança visual. Entre os protagonistas. Ou mesmo sua movimentação. O inimigo chamado de Durama. Que aparece nas duas campanhas. É exatamente idêntico. Em ambos os jogos. Só que as possibilidades disponíveis. Em Alex Kid. Em Miracle World. Fazem Ted Boy. Parecer um joguinho de Flash. As muitas possibilidades de Alex Kid. Alex Kid possui uma jogabilidade muito diversificada. Onde o personagem se adapta em vários terrenos. É bom nadando. Escalando. Correndo para avançar sem tomar danos. E agindo com precisão nos pulos. E dentro das mecânicas de combate. Além do tradicional socão. É possível também usar magias. E demais objetos adquiridos no cenário. Ou mesmo nas lojinhas. É importante saber utilizar o item correto. Para cada inimigo que tem fraquezas específicas. Junte isso também. A inovação de Alex. Poder pilotar moto. Jet ski. E até um helicóptero. Era bem legal nos anos de 1980. Um jogo de plataforma. Ter tanta liberdade. E diversidade. No que se refere a estilos. Só que sem dúvidas. A coisa mais diferente. E curiosa de Alex Kid. Em Miracle World. E que fez muita gente estranhar na época. Foram as batalhas contra os chefes. Se em todos os jogos. O protagonista enfrenta o chefe. Em duelos com combates corpo a corpo. Ou através de troca de projéteis lançados. Aqui o jogador terá um inusitado duelo. De pedra, papel e tesoura. Ou como é conhecido popularmente. No Japão e no Brasil também. Junkin Poe. É isso aí. É até estranho. Quando dá de cara com isso. Muitos alegavam. Que esses desafios. De certa forma. Quebravam o ritmo da aventura. Mas honestamente. Isso vai de acordo. Com a percepção de cada um. Era realmente um trabalho. E tanto. Decorar as respostas. Para conseguir vencer o chefe. Sem sofrer. Muitas vezes. É preciso ter sorte. E o quebra cabeça final. Então é basicamente. Impossível de ser solucionado. Sem que você tivesse. Uma velha revistinha. Com dicas a seu lado. Bem complicado hein. E aqui também. Já podemos destacar. A dificuldade de Alex Kidd. Em Miracle World. Que parece ter sido criado. Para os arcades. Vídeo o ar do trabalho. Que é terminar o jogo. Sem usar nenhum cheat. Digo isso. Porque a ideia. Daquelas máquinas de arcade. Que traziam um alto nível. De dificuldade. Era fazer com que o jogador. Gastasse o máximo de créditos. Possíveis. Para que os fliperamas. Faturassem. Aqui é entendível. Que os desenvolvedores. Quisessem prolongar. O fator replay. Nos consoles. Mais diferentemente. De Mario. Ou do próprio Sonic. Que carregavam consigo. Uma espécie de segunda chance. Caso fossem golpeados. Através dos cogumelos. E o outro dos anéis. Alex. Em qualquer contato. Com os inimigos. Já gastava uma vida. Além de que. Como já falamos. A precisão dos pulos. Era quase milimétrica. Sensível. Ao ponto. De penalizar o jogador. Com pequenas distâncias. Ou até no caminhar da fase. As crianças. Deviam ser muito frustradas. Com a quantidade de tentativas. É. Eu falo por experiência própria. Sim. E a respeito dos itens comentados. Que podem ser utilizados. Durante a jogatina. Justamente. Para serem aproveitados. Em determinados momentos. Contra inimigos específicos. Existe cerca de seis ferramentas. O clássico. Power Bracelete. Ou Bracelete do poder. Que permite ao jogador. A possibilidade. De poder soltar ataques a distância. Mas que não pode ser utilizado. Nas fases de água. Muito porque. Ele é desativado. Assim que entramos nesses ambientes. O teleporte powder. Ou simplesmente. Pó mágico. Que deixa o Alex Kidd invisível. E permite que o jogador. Avance pelos inimigos. Sem ser detectado. A can of flight. Ou bengala voadora. Que é fundamental. Para grandes quedas. Já que ela dá a capacidade. De flutuar com o bonequinho. A Magic Capsule A. Ou Cápsula Mágica A. Que invoca cerca de oito aliados. De Alex Kidd. Que são disparados no inimigo. A Magic Capsule B. Ou Cápsula Mágica B. Que em vez de atacar. Gera um escudo. Que defende qualquer magia. Ou projétil. Lançado pelos inimigos. E enfim. A Telepatch Ball. Item que pode ser usado. De forma ilimitada. Permitindo que o jogador. Possa ler as mentes dos chefes. Nas horas das batalhas de Joaquim Paul. Mas não se empolguem. Pois eles sempre mudam de pensamento. Na hora da jogada. Isso para nos enganar. Já nos veículos. Temos três opções diretas. Durante a campanha. Para ser mais exato. O Sui Sui Boat. Uma espécie de lancha. Que atira. O Peticopter. O helicóptero. Que funciona através de pedaladas. E também pode dar tiros. Um conceito muito legal. E vou te falar. Que é uma das fases. Que eu mais gostava. Ainda bem. Que a gente pode usar ele. Em várias fases. E não poderia faltar. A Sukopaku Motorcycle. A motocicleta que percorre o cenário inteiro. Numa alta velocidade. E pode atropelar inimigos. E objetos. Ou seja. São elementos fantásticos. E divertidos. Que davam ao jogador. Uma sensação única. Que Super Mario não conseguiu. Manjando muito. E sabendo como enfrentar todos os desafios. O jogo pode ser concluído. Em menos de uma hora. Mas se você é iniciante. Vai passar dias. Até aprender. E decorar todos os macetes. O jogo é bom tecnicamente. Mas. Ainda é lembrado atualmente. Nos aspectos mais técnicos. Como gráficos. Alex Kidd em Miracle World. Era também muito a frente. De vários jogos nos consoles. Se beneficiando do poderoso hardware da SEGA. O jogo era muito colorido. E essas cores eram vibrantes demais. Além da concepção visual ser muito própria. Misturando conceitos de fantasia. E ficção científica. O level design. Como já destacamos. É um show a parte. Pela grande variedade de lugares. Que possibilitava o jogador ir. Além de nadar. E poder até voar. É óbvio que alguns cenários. Não são muito inspirados. E tem conceitos que deixam muito a desejar. E é claro que o Master System. Ainda tinha muito a oferecer graficamente depois. Já que estamos falando de um jogo. Que sua capacidade total. Pasmem. Era de 1 megabit. Só que mesmo assim. Alex Kidd. Foi um dos primeiros games. A ganhar o selo Golden Cartridge. Que já utilizava a mídia cartuchos. Em vez de cartões. De menor capacidade. Vendidos na época. A marcante trilha sonora. Foi composta por Tokuriko Wabo. Ou simplesmente Boo. Como é conhecido. Hoje uma grande lenda. Entre os maestros que passaram pela SEGA. Foi ele também que criou a trilha sonora. Do RPG mais incrível do Master System. O Phantasy Star. Boo foi inteligente. Por saber criar o clima necessário para cada fase. Onde na parte da água. Ouvimos tons específicos das músicas. Que remetem ao mundo marinho. Com a moto. Temos uma pegada mais acelerada. E assim Boo vai até o fim. Dando as melodias certas para cada momento. Boo fala que a SEGA. Mandava ele refazer os temas diversas vezes. Pois queria que as pessoas. Ficassem com aquelas canções na cabeça. E cantarolassem com assobios esses temas. Assim como faziam com as músicas do Super Mario. E vamos ser honestos. Boo entregou um trabalho brilhante. Cês não acha? Deixando assim claro. Que Alex Kidd em Miracle World. É uma obra redondinha e completa. Gráficos são bonitos e agradáveis. A trilha sonora é marcante. As fases são inspiradas. E de uma variedade impressionante. E o jogo ainda possui elementos que eram completamente inovadores dentro do gênero. Sim, como sabemos o final da história. Alex Kidd não conseguiu vencer o desafio contra Super Mario. E acabou sendo esquecido durante anos. Aparecendo apenas nos jogos de corrida do Sonic. Hoje todos sabemos que o Sonic é a figura mais importante da SEGA. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de experimentar o Master System. Tem o jogo na memória até hoje. Uma prova disso é o remaster que saiu. chamado Alex Kidd em Miracle World DX. Feito pelo estúdio Merger. Que contou com todo o conteúdo da versão original. Mas com lutas diferentes. E batalhas opcionais contra os chefões. Além de novos modos de jogo. Como um boss rush. As mecânicas de jogabilidade. E os menus também foram todos retrabalhados. E o mais legal é que você pode alterar entre as versões. A antiga e a nova. Isso durante o game. Uma linda homenagem que veio para deixar o orelhudo mais vivo. No coração dos old gamers. Alex Kidd em Miracle World foi o game que com certeza eu mais joguei. E até hoje. Quando eu tenho um tempinho. Tiver uma meia hora, 40 minutos. Eu pego esse jogo para zerar. É extremamente marcante para mim. Pois eu tinha o Master System 2. Aquele que vinha com esse jogo na memória. Vocês devem todos saber como que são as caixinhas do Master System. A ilustração que tem na caixinha do Master System. É bem simples. Comparada com a ilustração que tem na caixinha do jogo japonês. E o cartucho? Como que vocês acham que ele é? Começar mostrando a caixinha para vocês. Você pode ver que o Verso tem uma ilustração logo da primeira fase. E aqui embaixo você vê a foto do Mark III. Esse que é o Master System japonês. O Master System que foi lançado depois no formato ocidental. Ele já é um Master System que vem com todos os periféricos do Master System. Como o chip FM. Você poderia colocar o óculos 3D logo na entrada P2 do console. Então era diferente daquele adaptador. Não precisava do adaptador. Aqui na frente você vê a famosa ilustração do Alex Kidd. Que tem os personagens do jogo e o Alex Kidd enfrentando todos eles. O manual do Mark III a grande maioria era assim. Vermelho e branco. Dando uma folheada que tem todos os personagens e tals. E ele é muito parecido com a versão ocidental. Eu vi muito a versão nas minhas mãos. A versão da Tectoy. E da Tectoy era branco e preta. Mas tinha algumas informações bem parecidas com as que estão aqui. Só que o papel era um papel comum. Um papel sulfite comum mais fininho. E aqui tem esse papel cuché. E aqui está um dos primeiros mascotes efetivos da SEGA. Que é esse coelhinho aqui que aparecia em todos os manuais. E finalmente o cartucho é branco. Porque o aparelho é branco também. E tem a mesma ilustração. Olha só que cartucho bonito. Se o Master System tivesse ilustrações nas labels. Ia ser um cartucho bem mais bonito. Vocês não acham? E aqui atrás tem o símbolo da SEGA em alto relevo. Você vê que os cartuchos lembram bastante cartuchos de Atari. São bem parecidos mesmo. Só que neste caso aqui ele é branco. O cartucho de Atari é preto. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Alex Kidd em Miracle World? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Só faltou dizer mais uma coisa. Cartuchos de Master System são bem complicados de se achar aqui no Japão. Só se você for em lojas especializadas em videogames. Se você for nos hard office, nas lojas de usados. Dificilmente você vai encontrar um cartucho de Master System para vender. Mesmo sendo difíceis, Alex Kidd é um dos cartuchos mais populares e mais fáceis de encontrar. Do Mark III. Tanto que eu tenho esses dois cartuchos que estão completos. E eu devo ter também algum lose. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Alex Kidd. O personagem principal de Alex Kidd em Miracle World. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.